Estamos na rua denunciando a militarização que acontece na América Latina, mas principalmente as bases militares instaladas hoje na Colômbia, que traz muitos conflitos na sociedade e é justamente as mulheres que sofrem mais a violência desse conflito. Então as mulheres hoje da Colômbia, com várias delegações de 18 países do mundo, estão reunidas hoje dizendo que basta a militarização e as bases militares americanas hoje na Colômbia, que controlam nosso território, que tentam controlar nossas riquezas naturais e é por isso que nós não queremos e estamos na rua danidasta. A atividade faz parte da jornada continental em defesa de uma América Latina livre de bases militares estrangeiras. Essa atividade faz parte da campanha América Latina de paz, não as bases militares. Mas o que nós estamos tratando de debater é a presença de bases militares do assunto de gente é uma resposta a um assunto político que passa na nossa região. Além disso, busca ser uma forma de controlar recursos naturais e estratégicos que acontecem nele. A militarização, como a internação, como a guerra, que mais sofre com esse elemento? São os pobres, são os mulheres, são os filhos. Por isso, hoje, nesse dia de agosto, homens e mulheres saem às ruas no Brasil e em outras partes da América Latina. Em solidariedade, muita militarização que acontece na Colômbia. São mais de 10 mil pessoas em Barranca Vermelha, numa vigília, contra as bases militares estrangeiras. Nós, no Brasil, estamos nos solidarizando a esse momento. Esse recurso que vai para alimentar os exércitos, para comprar armas, para manter o controle da população, esse dinheiro falta nas nossas vidas, falta na alimentação, falta na nossa saúde, falta na educação na América Latina. Então, nós estamos aqui para dizer que todo recurso que se usa para comprar armas, para manter a militarização, que tem que ser destinada à justiça social, tem que ser destinada à educação dos povos, à soberania alimentar. E nós, o mundo utiliza para fazer essa militarização, o terrorismo dos Estados Unidos com a Colômbia, utilizando de um argumento muito bruxo, quer dizer que a questão das drogas na Colômbia, a gente sabe que é isso. Os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo, não é a Colômbia que fornece. A gente sabe que a droga chegou lá na Colômbia para ser utilizada de mão de obra, justamente pelo menos dos Estados Unidos. Isso é um argumento que os Estados utilizam para militarização, querendo acabar com o narcotráfico. Isso é uma inverdade. Isso corre na mídia. Para quê? Para colocar os outros Estados contra a Colômbia, um povo que está sofrido, calejado das guerras, muitas mulheres mortas, morrem duas, a cada duas horas e meia, morre uma mulher na Colômbia, 12 por dia. Essa é a denúncia que a gente faz. E essa morte dessas mulheres tem que ir para a conta dos Estados Unidos. E nós aqui, mulheres do Brasil, do mundo inteiro hoje, reunidos na Colômbia, estamos cobrando isso. Não há militarização nos Estados Unidos, fora os dados militares, seja em Alcântara, seja na Colômbia, seja onde for. Nós estamos aqui para denunciar. Quem faz a soberania dos seus povos não é a militarização, são as mulheres. Temos que dar condições para que elas reconstruam seus países, com toda solidariedade, respeitando e não com a militarização. Guerra não se acaba com guerra. Nós estamos aqui, justamente, fazendo um ato de solidariedade aos mulheres da Colômbia, que vivem uma situação de extrema violência. E nesse momento, os policiais aqui, a Guarda Civil Metropolitana, está pedindo que a gente retire o nosso material e que a gente deixe de fazer a nossa jornada de solidariedade à Colômbia. É por isso que nós dizemos. Não, não há essa cultura de violência. Vinha uma cultura de paz. Isso não é desculpa. É isso que acontece na nossa cidade. A cidadania não pode se expressar. Nós não temos liberdade de expressão, não temos o direito de ir para a rua e prestar solidariedade para uma cultura de paz e ser aprovados a sua guarda na extremação. Apoie! 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 Apoie A gente está aqui hoje pela solidariedade com as mulheres da Colômbia, pela solidariedade dos povos da América Latina que tem que conviver com as bases militares, a crescente militarização dentro do território, porque a gente sabe que essa militarização só traz violência, não traz paz, e traz violência principalmente para as mulheres. Na Colômbia, onde a cada hora uma mulher é estuprada, a gente sabe que os militares têm participação nessa violência. A gente está aqui para dizer que não aceita e não vai concordar com essa militarização e com a presença militar estrangeira nos territórios da América Latina e do mundo. Chegaremos demais.